Fala galera, beleza? Bom gente, fazendo um vídeo aqui rápido, tá certo? Depois da live, antes de eu ir dormir Gente, eu trago uma informação aqui Que não é 100% correta, certo? Encontrei isso no Twitter de um gringo Acho que tem PixelBogame, o nome do cara Já os créditos vão pra ele Gente, estão dizendo que tem um personagem Escondido no mapa do submundo Isso mesmo que você ouviu Ele tirou um print, né, de algum fragmento Que ele ganhou, porém, entretanto Todavia, contudo, ele escondeu O fragmento Provavelmente é algum personagem Novo, algum evento que vai ter No mapa do submundo A gente dá pra ver aqui que esse print é real Tá aqui a conta dele, ele escondeu o nome Não sei porquê Primeiro que não é edição minha, né, essa foto não é minha Tá até em inglês É algum tipo de evento que vai ter Provavelmente vai ter algum personagem no Mapa do submundo, a gente tem no Exoterra, né Que é o clássico Reptile E no submundo não foi dito nada Mas outra coisa que comprova Essa, vamos dizer, teoria Essa imagem aqui Eu tinha recebido essa notificação Eu agradeço primeiro ao Alexandre Que me mandou essa imagem Um salve aí, grupo Lá no grupo do Discord ele me mandou Ele é o modelo do canal aqui também Tá escrito bem aqui a notificação Eu recebi, mas só que eu acabei apagando a notificação Quem é o próximo? Toque agora pra continuar O que vai acontecer quando eu recebi essa notificação? Eu cliquei nela Ó, isso foi aqui ó, 3 de março Muito obrigado a pessoa que tirou o print desse negócio aí Que eu acabei não tirando porque eu cliquei Eu cliquei e o jogo ficou em tela preta Foi isso aqui ó, não tem nada de edição Tá certo? Bom gente, isso comprova que vai ter alguém no modo de missão Não sabemos se é um personagem secreto Eu creio que não Porque se tivesse um personagem secreto Já teria sido vazado há muito tempo Tanto que quando chegou a transição do Reptile Não deu uma hora Aquele hacker russo conseguiu descobrir Que tinha um clássico Reptile no jogo Depois ele colocou à tona Que tinha uma nova moeda Que era os fragmentos de Reptile Então gente, digo o que vocês acham Tá certo? Isso aqui é muito suspeito Provavelmente vai ter algum evento mesmo No modo de missão No mapa do Submundo Lembrando que isso aqui é apenas um rumor Não é confirmado, tá certo? Mas enfim, ele tirou o print aqui Da conta dele Escondeu o nome E botou uma marca em cima do 2 aqui Podem ver que ele ganhou 117 moedas 10 almas 2 fragmentos Que eu não sei o que é E 3 de renome 3% Enfim gente Deixa você com essa informação E diga o que você já Tá certo? Eu acho que vai ter algum personagem No mapa de missão No modo de missão Não sei como a gente vai conseguir No modo Já tem o novo mapa Que é o mapa do Submundo Foi trazido na atualização 2.0 E a gente vai ver Se vai ser ou não Mas eu acredito que sim Mas diga o que vocês acham Não se esqueça de comentar Se inscrever e compartilhar Muito obrigado aí Aos 700 inscritos São mais de 700 inscritos Aqui no canal Certo gente? Tô indo por aqui Muito obrigado Boa noite Falou Tchau Tchau